Frango de padaria é tão bom que merece mais que um domingo. Que tal a semana toda? Chegou o frango de padaria Seara. Já vem temperado, pronto pra ir do freezer ao forno ou sob medida pra sua airfryer. E com aquele sabor e cheirinho típicos de domingo. Todo dia pode ter sabor de domingo. Frango de padaria Seara. Sabor e cheirinho de domingo todos os dias. A semana se conselhará.